Asfalto, saúde e educação. Não há dúvida de que o povo de Ruilândia continua sim, acreditando na gestão de Luciano Pinheiro, que com certeza será reeleito nesse ano de 2020 e continuará avançando para que Euclides da Cunha e Ruilândia continuem no caminho do progresso. Até hoje eu não vi um prefeito junto com o povo igual a ele. Ele está em todos, em todo lugar. Onde está o povo, onde está no meio. E não é morador de Salvador, não. Ele reformou, fez como fosse uma que ele estava fazendo. Como é que diz aí? Que ele não reforma, ele faz, né? Reforma aqueles outros políticos que faziam a reforma a ele, não. Com a reforma que ele faz, a mesma coisa de pegar do alicerce e terminar a obra. Porque ele só faz bem feito. O asfalto, ele não prometeu o asfalto. Quem prometeu foi esses outros, que tem 30 anos no poder e só enganaram o povo. E ele não prometeu o asfalto, não. O cara que nunca teve voto aqui foi que botou emenda para fazer o asfalto aqui. Esse deputado daqui, que só sempre enganou o povo, foi quem queria atrapalhar. Eles queriam fazer estrada e eles não queriam deixar. Quer dizer, prejudicando nós de um bicarro aqui do povoado de Juliana. Nunca existiu prefeito bom igual o Luciano, na escola, na saúde. Está em primeiro lugar o Luciano. Estou fechado com o Luciano, não abro nunca, só quando eu morrer. O homem é bom, o homem veio para ficar, o homem é trabalhador, o homem revolucionou. Essa é o que diz a Cunha, que estava atrasado há mais de 40 anos. E ele botou tudo no eixo e com certeza vai melhorar cada vez mais. Eu estou com o Luciano, estou fechado com ele. O cara, em menos de um ano, prometeu o asfalto e está cumprindo. Então estou com ele, estou fechado. Eu voto no Luciano porque ele me dá abracinhas, muito lindos. E eu também gosto muito dele. Vem com o Luciano, vem com 12. Para Euclides da Cunha continuar avançando. Cunha! É Luciano Piero na cabeça e no coração é 12!